Vem com a Júlia Marques Vai achando de boa Trocar o meu beijo Perdoe outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Oh 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 Vai achando de boa, trocar o meu beijo, medo de outra pessoa Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar Querendo voltar, eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa, mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo, eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa, mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo, por segundo Um conto de fada e um carpinteiro Sozinho sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Mas um dia ela passou, sem nada saber Quando viu logo o amor, e com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro, e você é a princesa Eu sem dinheiro, você com a nobreza Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria E com todo carinho, comigo casaria Um conto de fada e um carpinteiro Sozinho, sozinho sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Mas tinha certeza, que nada era pra ela Mas um dia ela passou, sem nada saber Quando viu logo o amor, e com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro, e você é a princesa Eu sem dinheiro, você com a nobreza Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria E com todo carinho, comigo casaria Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei E com todo tempo que eu não sei E com todo carinho, com todo carinho, com todo carinho Eu sei que você vai rir, vai falar que não O amor é assim, uma contramão Eu sei vai passar, então deixa assim Eu fico vendo aos poucos se afastar de mim Porque você diz, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor Uma poderosa, super visita e viseu Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei Que todo tempo que eu não sei Que todo tempo que passamos juntos Então deixa assim, então deixa assim Eu fico vendo aos poucos se afastar de mim Porque você diz, sentimento passou Sentimento passou, não está aqui Porque acabou o amor Uma poderosa, super visita e viseu Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu Vai se lembrar de nós Vai se lembrar de nós Que um dia foi meu sonho Mas sofrimento faz a gente acabar acordando Você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor Uma poderosa, super visita e viseu Eu te digo, meu amor, que o nosso amor já deu Você tá curtindo agora Gilberto Marques e o melhor da seresta Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Alô Alô Quem é Por que me liga essa hora O que você quer Alô É você de novo Será que pedi pra me esquecer É pedi pouco Já são cinco da manhã Vê se para de ligar Acho que isso não é hora De você me incomodar Será que você não percebe Que eu não quero conversar Mas se você quer me ouvir Escuta o que eu vou te falar Quando eu queria Cê não quis Eu só pensava em ser feliz Meu coração Cê machucou Você pisou Em quem te amou Agora pede pra esquecer Mas já é tarde Não adianta mais Se arrepender Toda esse tempo Eu aqui Sofrendo e você nem aí Agora você aparece Vou desligar Vê se me esquece Depois de tudo Que eu passei Sai da minha vida De uma vez Desaparece Você tá curtindo agora Gilberto Marques E o melhor da série Alô É você de novo Será que pede pra me esquecer É pede e pouco Já são cinco da manhã Vê se para de ligar Acho que isso não é hora De você me incomodar Será que cê não percebe Que eu não quero conversar Mas se você quer me ouvir Escuta o que eu vou te falar Quando eu queria cê não quis Eu só pensava em ser feliz Meu coração cê machucou Você pisou em quem te amou Agora pede pra esquecer Mas já é tarde Não adianta mais Se arrepender Se arrepender Oh decidente E eu aqui Sofrendo e você nem aí Agora você aparece Vou desligar Vê se me esquece Depois de tudo Que eu passei Sai da minha vida De uma vez Desafarece Você tá curtindo agora Gilberto Marques e o melhor da serenista A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Beijo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Eu ando tão apaixonado Mais uma vez Mais uma vez Comigo Só mais uma vez Comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Mais uma vez Comigo Só mais uma vez Comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô abusando do cigarro Só fico por aí Só fico por aí Sofrendo Preciso te encontrar Depressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez Comigo Só mais uma vez Comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez Comigo Só mais uma vez Comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Desilusão e uma decepção Coração partido Lágrimas que caiu Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo E sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Desilusão e uma decepção Coração partido Coração partido Coração partido Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo E sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Música 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 Você tá curtindo agora Gil de Amarques E o melhor da Serena Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você Com você No pensamento A insistir Que eu não durmo Sem falar contigo Música Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos mais felizes Que passamos Se morrer Irá morrer junto comigo Música E ao dormir Sozinha estiver Verem seus lições Abraça o travesseiro E pensa em nós Na impressão Eu irá sentir o meu calor Vai Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Vivendo a paz E pra sempre E pra sempre E pra sempre Desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha estiver Em seus lições Abraça o travesseiro E pensa em nós Na impressão Na impressão Na impressão Irá sentir o meu calor Vai Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz A paz Desse amor Eu irá ver Amém. 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 Amém.